O advento do automóvel trouxe um desfile bem diferente. Inicialmente composto por carros puxados a cavalo, depois de tração a motor, a prática do Corso Carnavalesco começou no início do século XX. A brincadeira consiste em um desfile de automóveis sem capota, repleto de folhões que, fantasiados, lançam uns nos outros confetes e serpentinas. Nós importamos esse Corso da Europa. Primeiro ele chega na capital, na época Rio de Janeiro, então ele se populariza no Brasil entre as décadas de 20 e 30. Chega no Recife. Esse tipo de prática, ele vem para fazer um contraponto com o Carnaval de rua que existia na cidade. Esse desfile de carros, de capota riada e pessoas fantasiadas travando batalhas de confete e serpentina, era uma prática reservada a poucos. Nem todo mundo tinha o poder aquisitivo de ter um carro, até porque o carro estava se popularizando no Brasil nesse período. Era um Carnaval realmente de poucos. Durante 19 anos, o Corso Carnavalesco não saiu às ruas de Recife. Mas desde 1998, o advogado e apaixonado por Carlos José Lima resolveu retomar a tradição. Durante uma reunião com os amigos, surgiu a ideia e ela foi aceita de imediato. Veja bem, eu como pernambucano e participei do Corso da década de 70, sempre fiquei com aquilo na memória. O fato é que nós iniciamos com 15, 20 veículos, hoje dá 150, 180 veículos, inclusive veículos de outros estados. Vem pra cá. Vem participar. Geralmente, os participantes são colecionadores ou então amadores do antigo mobilismo. Para ser categorizado como antigo, os veículos possuem em média 30 anos de fabricação. Mas a exigência a este requisito não é rígida, estando aberto aos mais variados modelos, como esses cortes XR3. Todos os carros que eu possuí, eu sempre caracterizei vermelho e branco. Eu já tive Opala, eu já tive Maverick, Volkswagen, uma quantidade imensa de carros. Mas esse é o carro da minha paixão. É um Escote XR3, ano 93. Ando com meus três cachorros, entendeu? Que é Kuki, Kuka e Kukau. O discílio é realizado numa noite na semana pré-carnavalesca e também durante o período do carnaval. O empresário Rinaldo Luiz foi o primeiro a chegar para preparar o seu MP Laffer de 1979 para a prática que havia deixado há 15 anos. Amizade com os amigos, mostrar os carrinhos, relembrar os velhos tempos, que não voltam mais. A maior parte dos carros participantes só aparecem em ocasiões especiais, como o curso. Esses carros não são usados no dia a dia. E sim com um evento dessa forma, assim, com encontros que nós fazemos aqui no estado, até mesmo em outros estádios onde nós participamos. E tudo isso é prazer. O aposentado Paulo Soares diz que não tem um carro, mas sim uma espécie de filho que ele mesmo construiu para o carnaval de 1970. Eu mesmo fiz. Quanto tempo demorou? Cinco meses, à noite. De dia eu estava trabalhando. Trabalhando de outra maneira, né? Porque para todos os efeitos, isso é trabalho, né? E o senhor passeia com ele? Só no carnaval. Porque não tem placa não. Olha a placa dele. Fabricado para o carnaval de 1970. O carnaval de 1970. O carnaval de 1970.